Somos candestinas por toda a cidade Mulheres meninas de todas as idades E de todas as cores e de todas as classes Correndo o perigo, culpa do impasse Quem faz proibido, guarda em segredo Pra não ser julgada, pra não sentir medo Quatro mil sem juros, passando o apuro Método inseguro, sangrando no escuro E quem não tem como pagar Fica refém do que dá Agulha, remédio, chá E continua por lá, por lá Sangrando no escuro só E quem não tem como pagar Fica refém do que dá Agulha, remédio, chá E continua por lá, por lá Eu me tornei clandestina com 22 anos Eu me tornei clandestina aos 25 anos Com 19 anos Com 29 anos Eu virei clandestina com 21 O meu primeiro contato com o aborto não foi com o meu aborto Eu tinha uma amiga, Carol o nome dela Um dia eu tava em casa e o telefone tocou e eu atendi A Carol, era a Carol no telefone com uma voz trêmula Tava nervosa E aí eu saí correndo E aí quando eu cheguei na casa dela A porta tava aberta assim, tinha um racho de sangue Ela tomou comprimido quando chegou da escola E ela não imaginava que o efeito ia ser muito rápido Eu tive duas experiências significativas A primeira eu tinha 19 anos Eu tava cheia de planos pra vida, estudar, trabalhar E aí eu conheci um rapaz E um dia ele me disse que tinha problemas de saúde E que não poderia ter filhos Eu tinha um namorado Com quem hoje eu tenho uma filha Mas eu engravidei E eu não tinha a menor condição de ser mãe Eu trabalhava e estudava Eu tava namorando com o cara mais velho Eu tava tão na contramão de uma gravidez Que eu jamais teria pensado nisso Minha menstruação tava atrasada há dois dias Eu não ia perceber, sabe? Foi minha mãe que percebeu Lembra como se fosse hoje A gente tava tomando café da manhã Aí minha mãe me chamou num canto assim Pro meu pai não ouvir, né? E falou, você tá grávida Quando terminou a escola Eu comecei a trabalhar no call center E aí nesse call center tinha um cara que eu flertava E aí a gente sempre tomava um chopp Nas sextas-feiras Nunca sozinha Só eu e ele Tinha um grupo de amigos também Que iam E aí num dia ele perguntou se eu Se eu queria uma carona de volta pra casa Naquele dia Fui estuprada Ele Transou Sem camisinha Quando ele terminou Ele fingiu que nada aconteceu Me deixou na porta de casa As pessoas viam eu flertando As pessoas Viram que eu aceitei a carona Como é que eu podia falar Que eu tinha sofrido uma violência Eu tinha parado de tomar pílula Porque tava numa vibe Natureba Aí eu tava tentando usar diafragma Mas ainda não tava Enfim Transei desprotegida mesmo E no meio da transa me veio Vou ficar grávida Namorava fazia dois anos Um rapaz E eu já tinha uma filha Já tinha seis anos A gente não tinha muita grana, né? Assim Pra ter dois filhos Porque, enfim Aí ele foi querendo que eu virasse a mãe perfeita Uma mãe exemplar Que aí a gente começou a brigar Um monte Então eu não era a mãe que ele queria pros filhos dele Eu liguei pro rapaz Que eu tinha conhecido E falei que eu interromperia aquela gravidez Liguei pra minha mãe Que me disse que me apoiaria em tudo E que me contou Que muitas mulheres próximas Já tinham interrompido a gravidez Inclusive a minha avó Bom, enfim Aí eu fui fazer o exame E aí tava eu lá Com aquele resultado Incrédulo, assim Eu olhava aqueles números Aquelas palavras E não acreditava E aí voltei pra casa Conversando com a minha mãe E ela me perguntou E aí? O que você quer fazer? E eu falei pra ela Não quero ter filho Não quero Eu não sabia que a bota era legalizada No caso de violência sexual E eu logo cogitei Ter o filho Fui pra fazenda Fui pra fazenda De férias E tal Aí um dia eu acordei De madrugada Uma fome Que Deus mandava A hora que eu entrei na cozinha Assim Que bateu aquele cheiro Da comida Do povo que ia sair pro campo Que é aquela comida Forte mesmo Arroz Feijão Carne Não sei o que Bateu Eu enjoei Eu falei Hum, tô grávida E já tinha me batido lá Quer dizer Eu já tava meio E agora que eu faço Não sei o que E sem apoio nenhum Não tinha conversa com mãe Porque eu já tava mais velhinha Mais Ah, eu sou independente E tal Não tinha parceiro Porque era uma trans eventual E tal Bateu aquele desespero Eu falei Caspa Então e agora Como faz? Bom, tira Tive que ter Uma conversa super difícil Com esse cara E aí eu lembro Que minha mãe Ligou pra uma amiga dela Que ofereceu Ocitotec E aí minha mãe Ficou morrendo de medo Eu nem tive medo Porque eu tava tão alheia A todo o processo Porque aquilo pra mim Era tão absurdo Era tão Eu tava tão incrédula Porque eu me cuidava O único deslize Que eu tive uma vez Eu tomei pelo dia seguinte Como assim Eu tava grávida Eu poderia falar Algumas justificativas Em relação a pílula e camisinha Mas toda mulher sabe Que a gente tem o risco De engravidar Eu tenho Eu tenho reações horríveis A anticoncepcional Eu tenho dor de cabeça Fortes Náusea E naquele dia A gente simplesmente Não tinha camisinha Pra mim Parecia que As coisas iam se resolver Magicamente Com certeza Eu não queria ter filho Mas ao mesmo tempo Eu não queria ter um aborto Sempre tem alguém Que conhece alguém Que já abortou Essa coisa do aborto Ser ilegal É uma ilusão Todo mundo sabe Onde se faz um aborto Todo mundo sabe Onde se compra Um citotec Só que É difícil É perigoso É ilegal Mas no fim das contas Eu me dei muito bem E eu acabei nessa clínica De um médico bacana Que faz isso Por convicção Claro que ele cobra Ele não faz por convicção De graça Mas ele faz Porque ele acredita nisso E eu lembrei De uma prima minha Mais velha Que era mais próxima Quando era criança E ela conhecia Uma pessoa Que vendia Citotec E aí Sendo que era 200 reais Uma pílula E eu precisava Tomar quatro Para fazer efeito E aí ela Viu meu desespero E falou que Podia me emprestar E quando eu conseguisse Eu pagava ela Eu não pude contar Com a minha mãe Ela não ia me apoiar Nem um pouco Eu não tinha Um relacionamento Muito bom com ela E Então eu fui para uma clínica Eu paguei 700 reais Para ir numa clínica De aborto Eu morava numa casa Com dois cômodos E dormia com os meus pais Esperei todo mundo dormir E aí eu fui para o banheiro Todo o tempo Me passava carola Na cabeça Quando eu cheguei lá Eu fui recebida Por um médico Vestido de açougueiro Com um avental branco Todo ensanguentado E com instrumentos Claramente artesanais Fundamentos rudimentares Ele aplicou uma injeção Local Que eu não me lembro Se funcionou ou não Mas eu senti dores absurdas E aí eu comecei a ter Uma crise de vômito Enquanto o médico Me torturava Dizendo que se eu não Tivesse procurado ele Eu não estaria vivendo aquilo Quando eu deitei Eu comecei a chorar E eu não conseguia Parar de chorar O médico e a enfermeira Me aconselharam a voltar Para casa E repensar Saindo de lá A gente foi para um bosque Minha mãe me abraçava muito E eu decidi Prossegui com a gravidez Eu comprei os remédios Que eu tinha que comprar E nos seis dias seguintes Eu fiquei completamente Fora de mim E pela situação toda E com sangramentos Muito constantes Até que um dia Depois de muito sangramento De um sangramento muito forte Eu desmaiei sozinha No meu quarto Eu deixei um recado Para minha mãe Dizendo que eu estava Indo viajar E fui encontrar O meu namorado Que me levou Para um hospital particular Perto da casa dele A minha sorte É que o hospital Tinha um convênio Com o SUS Mas eu cheguei no hospital E eu desmaiei de novo Quando eu cheguei E quando eu acordei A plantonista Falou que eram seis da manhã E que o plantão dela Tinha acabado Que ela não ia poder Me atender Mas que era Para eu dizer Para o médico o seguinte Que eu tinha feito Que eu tinha tido Um aborto espontâneo E aí eu vi ela Dando instruções Para as técnicas De enfermagem Que estavam por lá Quando ele chegou Ele ficou falando Coisas horríveis Sobre o aborto As técnicas de aborto E aí Enquanto as enfermeiras Ficavam tentando Convencer ele De que eu era Uma moça direita E que eu tinha Realmente sofrido Um aborto E que eu estava Sofrendo muito E desde que eu Cheguei lá A plantonista anterior Tinha me dito Que se eu não Dissesse Que era um aborto Espontâneo Ele ia me deixar morrer Estava meio sem ter Para quem correr E liguei Para o médico Da minha mãe Aí ele me deu Todo o roteirinho Assim bonitinho Como é que fazia E tal Aí eu falei Bom, tá Aí fui lá Na clínica E tal Passei em consulta Teoricamente Se olhava Do lado de fora Uma clínica ginecológica Normal Aí desci para um porão Eu e uma galera Assim Tinha umas nove meninas Eu acho que tinham Nove mulheres Naquela sala Eu olhei assim Falei assim Jesus amado Essa mulherada toda Fazendo aborto Por baixo do pano Escondida Morrendo de medo Todo mundo Tinha uma sensação De medo Assim Tinha um medo Que pairava Em cima da gente E entrei em contato Com essa ONG holandesa E o processo todo Demorava cerca de dois meses E aí começou O pânico Porque Eu achava dois meses Ia demorar muito E correios E vai que Uma amiga de um amigo Que tinha feito Falou que tinha um lugar Em Salvador Que vendiam Esse remédio E é basicamente O lugar que em Salvador Vende material De umbando Para você fazer trabalhos Então é uma praça Específica Que eu fui Eram tipo gritos Ah Você quer simpatia Para crescer cabelo E aí é toda uma parada Subliminar Que você tem que chegar E reconhecer No olhar A pessoa que vende remédio E aí Tipo Olhei para uma mulher Olhou para mim Foi aquela coisa de Ok Saquei Ela vende Aí ela me puxou Para um outro canto E aí eu fui E aí ela me fez uma pergunta Que eu nunca vou esquecer Que ela falou assim Você quer do verdadeiro Ou do falso Eu falei assim Oi Como assim existe remédio falso Ela não Porque tem gente Que é obrigada A fazer aborto Porque o marido Ou o namorado Ou o pai quer E aí pá Foram 500 reais Dinheiro que eu não tinha Fiquei fodida Durante o mês E não deu certo Cheguei em casa Deitei Fui fazer tudo Que tinham mandado Fui no banheiro A hora que eu olho Uma baita sangueira Grossa Horrorosa Aí fui Entrei na clínica Aí fizeram Uma outra curetagem Sem anestesia Não sei o que Peré peré Tiraram tudo Tinha ficado Alguma coisa lá dentro Na hora de aspirar E tal E aí eu voltei Para São Paulo E aqui Acionei Mais duas Outras amigas Que acionaram Uma rede Falaram então Tenha uma opção De você ir Num hospital público Por uma portaria Que foi colocada Em 2010 Se não me engano Que caso você seja Vítima De uma violência Sexual Você pode Você tem direito E aí Entrou-se Essa segunda fase As pessoas Que iam lá Para Para enfim Estar em contato Com essa portaria Eram meninas De 10 anos Eram meninas De 12 anos Eram mulheres Muito fragilizadas Você passa Por uma sabatina Muito complicada Muito escrota E inclusive Você passa Por Mulheres Que você Teoricamente Deveriam te apoiar Te colocando Contra a parede Perguntando Mas por que Você quer fazer Um aborto E aí Chegou Depois de um mês Mas não Depois de umas Duas ou três semanas Para nesse processo Eu fui negada Porque a Última das médicas Que eu passei A entrevista Achava que a minha história Estava redonda demais Depois a minha mãe Conseguiu Um telefone De uma clínica Que era no nosso bairro Um super casão Uma clínica Linda Com manobrista Na porta Jardim Aquela coisa Que você jamais Imaginar Que fosse uma clínica De aborto Eu lembro que eu cheguei lá Quem me atendeu Foi um médico Que foi super gentil Comigo Me explicou Todo o processo Diz que eu não Não ia ter problema De ter Filhos Futuramente Tinha uma Enfermeira Que chegou Pegou minha mão Pediu para eu contar De 100 a 0 Assim ao contrário E Ela me chamou De menina Porque eu era uma menina Mesmo Eu lembro que eu voltei Andando para casa E eu e minha mãe A gente nunca mais Falou sobre o assunto Quando meu filho Tinha 5 anos Eu me casei E eu engravidei novamente Dessa vez o meu marido Também sem planejamento Eu fui com o meu marido No endereço da clínica clandestina Eu entrei sozinha E eu tive muito medo Por muito tempo Eu me senti Julgada Criminalizada Eu não ia ter Um filho Somente porque Me disseram Você tem que ter um filho Porque Uma médica Ou duas Ou três Me disseram É sua obrigação Como mulher Carregar um filho Não Assim Minha obrigação Como mulher Eu tenho a responsabilidade Com o meu próprio corpo Cada vez Que eu tinha que repetir A história Não existe Grau de comparação Mas a violência Simbólica De ter que repetir E ser destratada E sentir Como uma mulher Vítima de violência sexual É destratada E as pessoas Não acreditam Na sua história E aí Óbvio que Esse tipo Coloca pra pensar Porque eu tava lá Sustentando uma história Por um motivo particular Mas óbvio que você Você se coloca no lugar De uma mulher Que foi violentada sexualmente Fui Pedi dinheiro emprestado Pra minha mãe Uma amiga minha Me indicou um médico Obviamente Pra minha mãe Não podia dizer Que eu tava Pedindo esse dinheiro Pra fazer um aborto Porque minha mãe Tem 65 anos E ela Foi obrigada A fazer um aborto Pelo meu pai Porque meu pai Não queria mais Ter filhos Mas aí fiz Fiz na clínica E foi tranquilo E foi ótimo Eu fui muito bem Muito bem cuidada E acaba caindo no clichê Mulher Branca Classe média Que tem 3 mil reais Vai numa clínica E tá tudo certo Bom Depois disso Eu acho que eu passei Minha vida adulta Quase inteira Com uma culpa gigante De ter feito aquilo Que foi a melhor coisa Que eu fiz pra mim Eu realmente Eu me acho Uma sortuda Porque tive acesso A uma clínica Razoável Coisa que muita Muita mulher não tem Porque o problema Da ilegalidade É que Você dizer Que o aborto é crime Não faz com que Ele deixe de existir As responsabilidades Que vem com isso Eu não me sinto preparada Pra ser mãe Eu não me sinto preparada Pra educar uma pessoa Eu acho que é básico Eu decidi Quando eu quero ser mãe Se eu quero ser mãe E assim O método É problema meu Eu acho que O aborto Ser legalizado E o aborto Ser banalizado São coisas Completamente diferentes Banalizar o aborto É você ser atendido Por um açougueiro Quando você precisar Fazer um aborto Banalizar o aborto É você fingir Que ele não acontece Colocar uma cortina Na frente Isso pra mim É banalizar o aborto É uma ideia Tão estapafurda De achar que uma mulher Vai engravidar Ah, vou fazer um abortinho Depois Ninguém vai pensar Em fazer um abortinho Não acho Nem um pouco Nem por um momento Que isso vai se Transformar Numa banalização Do sexo Do cuidado Sei lá Do que Qual o argumento Estúpido Que as pessoas usam É comprovado Já que não Porque no Uruguai Quando legalizaram O aborto Ninguém Não teve Uma onda de abortos Com todo mundo Indo atrás do aborto Agora que é fácil Você levar a discussão Nessa direção É basicamente Você tomar As pessoas E principalmente As mulheres Como seres Desprovidos De qualquer Responsabilidade E autoconhecimento É basicamente É um argumento Furado Pra você Não dar Soberania Não dar O poder Que as mulheres Merecem ter Sobre elas próprias Eu acho que até Abre pro debate Sobre métodos Anticoncepcionais Legalizando o aborto As políticas públicas Dos direitos Reprodutivos As mulheres Também Entram Em pauta Claro que Quando você olha Por exemplo Por Uruguai Pro processo De Até onde a mulher O processo Que acontece Quando ela decide Fazer um aborto E vai à saúde pública Claro que passam Por entrevistas E conversas E uma ajuda psicológica Agora uma ajuda psicológica Não é um interrogatório E o que acontece No sistema público É que você passa Por um interrogatório Assim Você é colocada Debaixo de um holofote De por que diabos Você está fazendo isso Só falta A gente dizer Que você é uma criminosa Eu acho que Se a gente legalizar aborto As mulheres vão continuar Tendo o mesmo cuidado Que elas têm hoje Ou mais Porque elas vão ter Mais condições De pensar nisso Nessa interrupção De gravidez Como uma coisa Real, concreta Assim Eu acho que Cai a taxa de aborto Cai a taxa de mortalidade Feminina As e hoje Profissionais Ainda partem De uma crença Pessoal Própria Que são contra O aborto Todo mundo pode ter crença Eu posso acreditar Em um milhão de coisas Mas as pessoas Têm que parar De partir Só da própria opinião E olhar Para outras pessoas As mulheres Vão continuar abortando Seja um aborto legal Ou não Se ele for legalizado A vida das mulheres Não vai mais estar em risco Porque vai ser legal Vai ser seguro Ela não vai correr risco De ir para a cadeia Ela não vai ter medo De ir no hospital Depois É um crime Aborto é crime Então É uma coisa Que eu sempre Quando tem alguém Contra aborto Que eu vou conversar Com a pessoa Eu falo A pessoa diz Não, mas é crime E eu digo Vem cá Você acha que eu tinha Que estar presa Porque eu já fiz um aborto Você acha que eu tinha Que estar na cadeia Aí a pessoa dá aquele Sabe Quantas mulheres Mais você acha Que você conhece Que já abortaram Enquanto a gente Fica discutindo Essa legalidade A gente não discute O que realmente Importa para a mulher E as pessoas Precisam encarar isso Como uma questão De direito E de saúde pública E não como uma questão De crença Ou ideologia Ou opinião Encarar como questão De opinião Que é a pior coisa Que pode haver Como eu ouvi Uma mulher me dizendo Uma médica Não, porque eu acho Que você deveria Ter esse filho Você é tão nova Você tem a vida toda Pela frente A discussão não passa Por aí A discussão não passa Pelo que você quer Pelo que você acha Pelo A mulher nunca tinha Me visto na vida E ela fala Um negócio desse Ela não imagina O quão absurdo É isso que ela está falando E o que acontece É isso A realidade é Essas pessoas Se pautam Pelas suas opiniões Pessoais E não pelo sentido Do coletivo E pelo sentido Da cidadania E pelo sentido Do direito Veja bem Veja bem Veja bem Quem é que é refém Veja bem Veja bem E quem lucra com quem Veja bem Veja bem Eu que sou a refém Veja bem Veja bem E quem lucra com quem E quem lucra com quem O sistema machista Quer nos proibir Com um papo furado Mas se homem engravidasse Já seria legalizado E se já não cabe mais aqui Já aconteceu É hora de decidir Mas de quem É a decisão O corpo é meu Não diga que não O Estado aplica Uma punição Laico e obedece Uma religião Veja só Que contradição Liberdade Rapidamente É prisão Então deixe-me escolher Não me obrigue a ceder Não é só questão de ser É uma questão de querer Não é só questão de ter É uma questão de poder Muito fácil de entender Não me obrigue a ceder Deixe-me escolher Não é só questão de ter É uma questão de querer Não é só questão de ser É uma questão de poder Muito fácil de entender Não me obrigue a ceder E aí, qual vai ser? E aí